Em um jantar que aconteceu em Portugal, para o lançamento de um livro, o ministro Gilmar Mendes fez revelações sobre o período da pandemia da Covid-19 no Brasil. Conta a história de um certo dia que o Bolsonaro ligou pra ele, que queria conversar com ele, e ao chegar lá, Bolsonaro começou a desabafar e chorar. Disse que era atacado o tempo inteiro e que a situação estava muito difícil. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o próprio Minto confirmou esse chororô. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix, o canal é esse que aparece, o QR Code aqui, e você pode colaborar basicamente apontando o celular com o aplicativo do banco aberto pro QR Code e fazer uma doação, se você quiser e puder, da quantia que você quiser e puder. Caso você queira colaborar, simplesmente digitando o meu endereço do Pix, o endereço do Pix é ohistoriadoroficial, arroba gmail.com. Ele até aparece na outra tela que a gente vai mostrar pra vocês aqui já já. De acordo com informações publicadas aqui na coluna da Roseanne Kennedy, publicado lá no Estadão, Gilmar Mendes revelou ali bastidores do dia que Bolsonaro chamou ele pra conversar e foi chorar. Tá aqui, ó. Gilmar Mendes revela bastidores do dia que viu Bolsonaro chorar. Ex-presidente admitiu a coluna do Estadão que se emocionou também e falou sobre detalhes. O que aconteceu? Em uma certa manhã, ali, durante o período da pandemia da Covid-19, Gilmar Mendes foi convidado por Bolsonaro pra poder encontrar ele na casa dele, ali no Palácio da Alvorada. E quando ele foi conversar com o Bolsonaro, o Bolsonaro estava ali mostrando pra ele imagens e fotos de comércio que não poderiam ser fechados, porque a pandemia tava vindo, que deveria deixar aberto. Ele queria tentar convencer o ministro Gilmar Mendes a permitir que comércios fossem abertos. Ou seja, mesmo com a justiça brasileira atuando, com a omissão do Bolsonaro, ou ação, né, porque foi por ação ou omissão, a gente teve 700 mil mortes aqui no Brasil por Covid-19, sendo que 450 mil vidas poderiam ter sido salvas, imagina se o Gilmar Mendes tivesse feito aquilo que o Bolsonaro queria. E aí o que aconteceu? O magistrado contou que durante a pandemia foi convidado por Bolsonaro para uma reunião na residência oficial, num sábado pela manhã. O então presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio, determinadas à época por estados e municípios. Ele pegava o celular, abria o WhatsApp e me mostrava vídeos, recordou o ministro Gilmar Mendes. Completando o que o Bolsonaro dizia, olha só esse cara que vai ter que fechar a lotérica e não pode. O ministro lembrou que em determinado momento os assessores saíram da sala e Bolsonaro desabafou, entre aspas. Ele ficou falando sobre como estava sendo difícil, sobre como era atacado, da família, e lá pelas tantas se pôs a chorar. Detalhou o ministro Gilmar Mendes. O ministro disse que Bolsonaro parecia angustiado. Aí eu disse a ele o seguinte, senhor presidente, a vida realmente é difícil mesmo. E o Gilmar tá certo. Se a vida do Bolsonaro, que roubou dinheiro público, que vendeu patrimônio do Estado brasileiro, que recebia uma quantia salarial que superava 60 mil reais legalmente, fora aquelas que eram ilegais, era difícil? Imagina de quem teve parente que morreu pra covid-19 por discurso vagabundo e canalha do Bolsonaro, defendendo que as pessoas não deveriam respeitar isolamento social, defendendo que as pessoas não deveriam respeitar lockdown, defendendo que as pessoas devessem utilizar cloroquina, ivermectina. A vida é difícil, o Gilmar Mendes tá certo. A vida é difícil. E este momento da pandemia da covid-19 foi uma exceção. Eu perdi um dos meus melhores amigos pra covid-19. Eu perdi parentes da minha família pra covid-19. Como muitos de vocês que estão aí do outro lado. Eu tinha aberto um comércio, um açaí, cerca de um mês e meio, dois antes da pandemia começar. E o que é que eu fiz? Fechei. Perdi o dinheiro que eu tinha investido, mas eu me mantive vivo, eu salvei a minha vida. Do que é adiantável, eu tenho ali um funcionário trabalhando pra mim, eu trabalhando ali e hoje talvez eu não está aqui, minha esposa não está aqui, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Como lamentavelmente, muita gente hoje está sem pai, está sem mãe, está quem ama do lado. Então o ministro tá certo na atuação dele, ele falou a verdade, né? Realmente, a vida é difícil, presidente, não é fácil. E olha o que tá falando isso, são dois homens privilegiados. Uma discussão entre o presidente da república naquele momento e o ministro do STF. E aí a coluna procurou o Bolsonaro, né? O que é que a coluna fez? Procurou o Bolsonaro e ele confirmou realmente que se emocionou sim. E lembrou que falou da família, da facada, das dificuldades que teve até chegar à presidência e sobre as medidas de enfrentamento à covid. Bolsonaro disse e que ressaltou que Gilmar e que o governo federal tinha o general Braga Neto para gerenciar a crise da pandemia da covid-19. Se tivesse realmente ali na mão do Braga Neto, imagina como é que não seria pior, né? Porque estava na mão ali também de um outro militar, né? O general Pazuello. Era general Pazuello. Deixa eu ver aqui se Pazuello era general, que eu até me confundi agora. General Pazuello. Era general Pazuello. Tá aqui, general Pazuello. A gente viu que o cara não sabia a diferença de Amazonas e Amapá. Ele não conseguia separar o que era Amazonas e o que era Amapá. Não sabia separar o que era Amazonas de Macapá. Tá? Então assim, ainda bem que o ministro Gilmar Mendes precisou falar para ele as verdades, né? Ser duro e falar isso mesmo, irmãozinho. A vida é dura. Se para você que está aqui cheio de luxo está dura, imagina para quem está nesse momento perdendo um parente no hospital, para quem está nesse momento sem oxigênio, para quem está nesse momento no cemitério, sem poder nem se despedir dos parentes. É um momento que aconteceu agora, tem pouco tempo, gente. A pandemia da Covid-19 acabou, né? Entre aspas, tem dois anos. É que a gente começou a voltar a uma normalidade, mais ou menos, foi no começo de 2022. Porque até o final, até o meio de 2021, final de 2021, a gente ainda tinha ali, né? Algumas restrições. A partir de 2022, que a gente teve uma volta, mais ou menos, à normalidade. E para algumas pessoas, parece que foi há 50 anos atrás, 10 anos atrás. Não foi. A gente perdeu 700 mil pessoas. 450 mil poderiam estar aqui hoje. E aí vai esse vagabundo chorar pelo direito de as pessoas morrerem infectadas com Covid? Você vai para a cadeia, bandido, que é o lugar que você tem de ir. Grande abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Eu quero que ele continue mesmo sendo chacota em roda de conversa no Brasil e fora do Brasil. Um vagabundo como Bolsonaro precisa estar na cadeia pelo que fez. E pelo que não fez também durante a pandemia da Covid-19, que atrapalhou o combate à doença no nosso país, tá bom? Tudo o que eu falei para vocês está aqui no comentário afixado. Grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do açaré. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.